Agora até pra pedir esmola, eu preciso do cartão de crédito. Vou até filmar o senhor. Dá uma entrevista aí. Um abraço pra galera do WhatsApp. Estamos aqui na frente de Maldú, com uma novidade do pessoal aí. Tanto sofrimento de pedir, pedir todo mundo com a desculpa do cartão. Eu opcionei por uma máquina da Cielo. E tô aqui hoje na maquininha. Quem não quer ajudar com uma moeda, aceita o cartão débito automático. Só crédito, não? E agradeço a todos que puderam usar aqui e passar o seu cartão, se quiser. E lembrando bem que não é chupacabra. Aqui a responsabilidade é séria, porque eu procuro melhorar cada dia o atendimento dos meus clientes. As pessoas que colaboram com a gente aí. Tá certo. As pessoas idosas que estão trabalhando, que estão com a vida, não podem ser encaradas não. Tem que ser a sério o negócio. Até pra pedir hoje, precisa de cartão, né? É a melhor forma que existe pra todos nós. O país tá crescendo, o sistema já está muito evoluído e nós não podemos ficar pra trás jamais. A gente que mendigo na rua é demais. Eu sou obrigado a trabalhar com a maquininha, porque ela me rende hoje, mais ou menos, em torno de 300, 400 reais por dia. Só na máquina. Nossa! Fora mais 150, 300 mil reais. Então nem precisa trabalhar mais? Não, não. Não posso trabalhar. Se eu for trabalhar, eu não vou ter um salário nunca desse. É mesmo. Você concorda comigo? Concorda, sim. Eu trabalhar mais e ganhar um pouquinho por mês. Hoje na rua eu ganho em torno, mais ou menos, assim, de 15 mil reais limpinho por mês. Nossa! Quando eu saio daqui, vou lá, tomo meu banho, pego meu carro, vou passear com a família, pago colégio da monecada, pago condomínio. E a vida é assim. A semana que vem, tô entrando de férias, só volto agora no mês que vem. Ai, que chique, hein? Tá de parabéns, hein? Um abraço. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.